Você quer treinar, hein? É? Eu só vou pintar o teu mesmo Só o pintorzinho que ela não deixa Trelando Oh, menininha trelando É a menininha trelhosa, hein? O vovô, hein? Eita! 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 Eita, tem a despacidiste Man, 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 man Ele falou ok É mamãe? É mamãe? É mamãe? É mamãe? É vabó? É vidadinho!